MQMQ família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Vera Davi, contraria João Lourenço e reclama de procedimentos irregulares do presidente da república, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, e a família? Segundo escreve aqui o site Lil Pasta News, é isto mesmo, Vera Davi, contraria João Lourenço e reclama de procedimentos irregulares do presidente da república, Vera Davi, está a notar até que seu chefe, José não, João Lourenço está a cometer atrocidades, erros graves, só você mesmo que anda a gritar, empelar o equino, a tua casa não tem comida, Não estás a ver, estás tapado? Lungu, Camandjang, é com bilhão da papá, com Camangale e Vale, o tempo já passou, levanta, está entendendo? Antes de entramos aqui na matéria que eu ia pedir para você, internauta, patriota angolano, por favor, vá atualizar o seu registro eleitoral, Porque só assim conseguiremos fazer o exercício de cidadania, você que não tem registro eleitoral, vá adquirir o seu registro eleitoral, é muito importante, estamos a falar aqui todos os dias, está a entender? Já estamos a falar todos os dias, vá atualizar o seu registro eleitoral, porque só assim conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior, por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, é o nome que nós conhecemos e é o presidente que nós queremos para governar este país, então vá atualizar e vá adquirir o seu registro eleitoral. Vocês que querem ter contato com o Jota privado, me sigam no Instagram, o primeiro link na descrição é meu Instagram, ok? Vocês que querem anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só vocês irem na descrição do vídeo, tem lá os contatos para isso e tem lá o link para doação. Então sem mais blublas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar like, porque isso nos motiva pra caramba, entendeu? Então sem mais blublas, sem mais longa, mais uma vez, vamos aqui para a notícia, família! E a Vera Davi, está a entender? A ministra das finanças, contrariou João Lourenço e reclamou de procedimentos irregulares do próprio presidente da república. Quer dizer que João Lourenço anda a cometer erro, a provar coisas que não tem nada a ver. Tem uma notícia pesada ainda hoje, que vocês vão ficar assim de boca aberta. Ridu, de quem? Ricardo de Abreu, após celebrar milhões de dólares nos prédios, acabou de celebrar hoje também milhões de dólares no transporte, com uma empresa corrupta. Então faça essa situação e as cenas que têm acontecido no governo de João Lourenço, Vera Davi, se posicionou. Ô, João Lourenço, what do you do? Come então, esse mamba aí está mal, está a entender? E isso ela não fez em círculos privados, falou em público, está a entender? E é basicamente isso, família. Olha, o Ministério das Finanças alertou a Secretaria para os Assuntos Jurídicos e Judiciais, né? Do presidente da república, para atropelos à lei dos Contratos Públicos, que vêm sendo reiteradamente praticadas pelo titular do Poder Executivo, João Lourenço. Estão a entender? Vou repetir aqui para vocês entenderem melhor. O Ministério das Finanças alertou o secretariado, né? Ou melhor, a Secretaria para os Assuntos Jurídicos e Judiciais do presidente da república, para atropelos à lei dos Contratos Públicos, que vêm sendo reiteradamente praticados pelo titular do Poder Executivo. Só você é que não nota. Está a entender? Em carta dirigida ao titular daquele departamento de apoio ao presidente angolano, o Ministério das Finanças diz que, e é causa uma profunda preocupação, os despachos presidenciais de autorização de abertura de procedimentos de contratação simplificada e contratação emergencial, evocando o princípio de taxividade dos procedimentos, o qual estabelece que a escolha de procedimentos a adoptar pelas entidades públicas contratantes é limitada pelos termos definidos por lei. Em concreto, deve basear-se nos requisitos legais para sua escolha, conforme estabelecido no artigo 24 da Lei nº 41, barra 20, de 23 de dezembro. A carta do Ministério das Finanças, assinada pela própria ministra Vera Daves, sublinha que os procedimentos de contratação pública e emergencial, aprovados por o despacho do titular do Poder Executivo, apresentam-se em desconformidade com a LCP, que é lei dos contratos públicos, por não reunirem os pressupostos para sua adoptação. Quem teria coragem de vir a público e repudiar isso, João Lourenço? Sou Vera Daves. Não é a primeira vez que ela faz isso. Não é a primeira vez. Ela vai alertando, vai alertando. Está aí. Quem teria coragem? Esse secretário, a velhé, velhé, a deputado, os bajus, não têm coragem de ver o erro. Mesmo sabendo que o presidente está a errar, vamos aplaudir o presidente e o combate à corrupção. Ah, não sei o que, Pim. Os madias estão a roubar e ninguém fala nada. Está a entender? Vera Daves estava aqui a falar. Ah, mas Jota Privado, isso é ótimo para o país. É ótimo. Está a entender? Por quê? Porque você não deve ver o presidente da república como Deus, como uma pessoa intocável. Não é! Ele respira o mesmo ar que nós respiramos. Pisa na mesma terra que nós pisamos, só não come o que nós comemos, mas precisa também de comida para se alimentar, porque senão morre. Está a entender? É basicamente isso. Ele é ser humano, você não tem que ver que ele, como Deus, como não sei o que, foi enviado. Não! É ser humano tipo você, bro. É basicamente isso. Na carta, o Ministério das Finanças reclama também de não ser previamente consultado quanto os procedimentos de contratação pública e emergencial, dos quais apenas toma conhecimento da autorização do titular do Poder Executivo. Esse procedimento, reiterado, queixa-se o Ministério das Finanças, deixa-o sem margem de intervenção através do Serviço Nacional de Contratação Pública, o órgão que superentende esses actos. No documento, o departamento ministerial dirigido por Vera Davis lembra que, em anos anteriores a 2018, antes da TPE, proceder a assinatura de algum despacho referente à contratação pública à civil do presidente da república por intermédio da Secretaria para os Assuntos Jurídicos e Judiciais, remetia ao MINF, concretamente ao SNCP, para um parecer prévio sobre a conformidade, legalidade e regularidade dos respectivos despachos, incluindo a existência de orçamento para a execução dos projetos. Na atual era, e porque o pronunciamento depois da autorização para a abertura de procedimento do TPE, é intempestivo. O efeito do nosso possível parecer sobre o despacho torna-se nulo. Para a correção da grave anomalia, o Ministério das Finanças implora a sua intervenção da SAJJ para que, antes de submetidos à assinatura do TPE, os despachos referentes aos procedimentos a fim de sejam sanados de irregularidades a atos ilegais. O Ministério das Finanças acredita que uma tal medida promoverá também a melhoria das contratações públicas e maior transparência. Desde que chegou à presidência da república, em setembro de 2017, João Lourenço já recorreu inúmeras vezes à modalidade de contratação pública simplificada, que dispensa ao concurso público para adjudicação de obras públicas no valor de várias centenas de milhões de dólares à empreiteira ou matapá-lo, até mesmo para a requisição ou aquisição de medicamentos, nomeadamente de vacina contra a Covid-19, o titular do Poder Executivo tem privilegiada a contratação simplificada. Há poucos dias, o TPE recorreu novamente ao seu método de adjudicação proferido para atribuir a Mitrelli, outra devoradora de empreitadas públicas, uma obra de arredondados 150 milhões de dólares. Através do despacho 213-2021, João Lourenço autorizou a abertura de um procedimento de contratação simplificada para a construção de um estádio de futebol no Ije, com custos avaliado em 38 milhões de dólares e outro no Ambo, estimado em 40 milhões de dólares. Para a província do Bengo, o TPE autorizou a construção de um centro elúmpico avaliado em 70 milhões de dólares. Recebia nos serviços de apoio do presidente da república no dia 9 deste mês. Correio Angolense desconhece se as mais recentes autorizações de contratação simplificada já acomodaram as reclamações da ministra das Finanças. Depois desta chamada de atenção ao TPE, que agora é pública, o futuro da ministra das Finanças é uma verdadeira incógnita. Por norma, João Lourenço lhe dá mal com crítica e chama de atenção. A carta da ministra das Finanças não é uma simples crítica, é uma denúncia das irregularidades ou mesmo atos ilegais reiteramente praticadas pelo poder, pelo titular do poder executivo. Vocês entenderam bem? Está a entender? E está em jogo agora o cargo da ministra Vera Dives. Daqui a pouco vai ser exonerada, já depois desta situação, porque João Lourenço não gosta quem o critica, porque ele vê crítica como chamada de atenção, como afronta. Está a entender? É ditador, tudo ditador é assim, né? É basicamente isso. Tomara que continue aí no cargo Vera Dives. E se também eles chotarem, vá sair com a cabeça erguida, porque, porra, mano, não dá. O país, epa, está numa situação. Tem coisas, às vezes, que João Lourenço fala, eu acredito mesmo que lá no ministério, tem coisas, às vezes, que João Lourenço fala, muita gente não acredita. Está a entender? Mas só está lá mesmo porque, epam, epam. Está a entender? É basicamente isso, família, já? O vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Chantos, para aprender a família Neto, a família de Leo continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Crie a sua opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MS TV, a TV que chega de você. A TV que não vai julgar você, maniga.